Na vida da gente, a gente às vezes tem que realizar os sonhos que a gente sonhou. Em família, e um dos sonhos que a grande maioria das famílias, não só de Itapiranga, mas eu diria do Brasil e do mundo, é ter o seu teto, sua casa própria, seu apartamento. E chega esse momento que a Imobiliária Terra Boa está oferecendo, é a melhor oportunidade de verificar, olha, será que eu consigo? Como é que eu posso fazer? Venha neste feirão, venha conversar conosco, nós vamos poder auxiliar nesse projeto da realização do sonho, da casa própria. Ah, mas eu sou um investidor, eu quero investir em imóveis que me dão retorno de aluguéis. Temos oportunidades. Ah, mas eu sou empresário, eu quero ter minha sala comercial, também temos oportunidades. Então isso tudo é de fundamental importância, e o feirão é, como eu falei há pouco, o feirão é um momento de aniversário, é um momento de alegria, mas é um momento de dar um presente. E a Imobiliária Terra Boa dá essa oportunidade ao povo de Itapiranga e da microrregião para poder realizar o seu sonho de ter sua casa própria, seu apartamento, em condições super facilitadas. Não é toda vez que a gente consegue projetar um feirão com descontos especiais. ainda mais ter correspondente caixa, óbvio, natural, né, o VAR, a gente sabe, tem hoje as cooperativas de crédito, também fazem financiamentos, tem uma tendência de consórcios também, nós também vendemos, seja da caixa, seja da clique e loteria, de outra administradora de consórcio, nós também vendemos. Então assim, é um momento bem importante, um momento de festa, de confraternização, mas um momento de realizar sonho das pessoas que possam ter a sua casa própria. Legenda por Sônia Ruberti